Tava gravando com o Fabrício, aí tu fez aquele glitch lá? Não, nada a ver, irmão. O Fabrício que te falou? Não sei! É boa a corrida? Ah, é meio complicadinha, mas é fácil. É mesmo, é? Ah, é? Fiquei bem atrás. É, ué. LADRÃO! Claro, pode ser com o cara. Fogo! Ih, tu é na frente, meu. NÃO ME DIGA! Ah, bugou, velho. Eu tô acelerando aqui e o bagulho pegou. Cê é o bichão mesmo, hein, do... Ah, já tô ligado. Foto Fantasma, não sou viado? Não, não, cara. Essa porra, demora um ano pra resetar essa porra. Olha o Far Cry 3 aqui. Ah, eu tô jogando. Errou! Ei, já vi que a gente vai morar aqui nessa porra. Aham. Eita porra. Acho que já. Eita, errei. Errou! Ele tá... Ele tá... Ele tá com carro novo, tu viu? Eu tô vendo aí, hein. Tá tudo tirando onda e nós aí. É, não sei, velho. Eita porra, moleque. Já vi que o bagulho é doido, hein. Consegui chegar até nesse... Último aqui. Foda-se, 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 foda-se. Tu botou pra gravar o áudio? Não sei. Conseguiu? Primeiro avalto. Ai, filha da... Só vi no Far Cry não terminou. Ih, atrapalhou o Far Cry. Caralho, até filho da puta. Ah, sem querer, maluco. Porra. Ai, cuidado aí que o som tá dando eco aí, cara. O que que você fez aí? Tá dando eco? É. BOOM! Porra, viado, me atrapalhou. Se fodeu! Porra, fui parar aqui pra enjeitar o bagulho. O Far Cry tá aqui atrás, né? Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia! Porra, o Far Cry conseguiu, é sério. Ih, rapaz. Porra, tá ruimzinho tu, hein? Eu não, porra. Essa porra aqui que é ruim mesmo. Eu tenho que... Nossa, essa coisa é chata mesmo. Ai, consegui, consegui. Ai, consegui. Amei. Errou? Ah, peguei. Eu tenho que... Eu tenho que levantar o meu XF. Sabe o que isso atrapalha? Quê? Quer deixar ele rebaixado? Nessas rampas atrapalha pra caralho. É mesmo, ué? É, ele bate. Eu vou... Depois eu vou na oficina tirar... Botar a suspensão nele. Nossa, zic-zac do caralho isso aqui, hein? Tinha que ter como levantar os... Tinha que ter como levantar os... Mano, o Far Cry já tá aqui atrás. Caralho, eu fiz uma piruleta aqui. Show de bola. Já tá na rampa, já de novo? Já... Ah, me aventurei. Tenta fazer de primeiro. Cai num monte de árvore aqui, maldito. Ih, só te pungararar. Você é burro, cara. Que loucura. NÃO! Tchá, tchá. Tchá, gada do caralho que eu fiz aqui. Sobe, sobe, gacho. Sobe, sobe, sobe. Não, não. Que que deu aí? Não lhe interessa. Ai. E aí? Agora vai. Aqui, fiz o primeiro. Ah, mano, chega no segundo pipo, eu tô muito perto de velocidade. Consegui! Ah, mentira. Nunca contem vitória antes da hora. Fica a dica. Vai mofar aí agora. Sua casa diz, não vou mofar nada. Tá de bombeiro, já tô atrás de tudo. Porra nenhuma, cadê tu? Eu tô rodando, caralho. Puta que pariu! Cara, ele conseguiu, viadão. Vai tomar no cu de aula. Eu rodei, viadão. Que merda. Tchau, nada. Meu irmão, é meu canal, sai fora. Eu tenho que ganhar essa porra. Ai, eu fico. Caralho, você tá bugando minha frente aqui. Pra mim eu tô normal e tu também tá normal. Ai, tu tá voando. Aqui apareceu que tu passou direto. Olha disputa serrada aqui. Caraca, agora, moleque, apareceu que tu foi sabe aonde. Ah. Ai, mentira, olha onde eu caí. Ah, mas dá pra passar pra ele. Volta aqui, seu viado. Burriso. Ah, é muito burriso. Ah, é muito burriso. Meu gato tá todo frio. Chapa, peraí. Ai, mentira. Errei no final. Ai, 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 ai. Giza, giza, giza. Turrou também? Não acredito. Caraca, Drift. Opa. Que merda, hein, véi. Então, Igor. Revanche? Ih, rapaz. Coitado do Far Cry. Eu acho que vou esperar o Far Cry pra ele não tomar a NC. O que que é? Não, é que esse carro aí é muito lindo. Mais do que um lixo. Sabe o que eu achei feio? Que embaixo dele não tem nada. Hum, é mesmo. Pode terminar, pode terminar, pode terminar. Não. Não, pô. O carro dele é bom, né? O carro dele tá bonitinho, hein? Ah, não acredito nisso. O que? Maconha. Ah, tá. Pensa que eu não ia ter. Vou botar três votos na TV, rapidinho.